E aí pessoal, estamos conhecendo hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E galera no vídeo de hoje eu estou voltando com um tutorial que volta a aparecer no canal E depois da parte 1 que cara foi muito tempo atrás E hoje eu vou estar ensinando aqui o que eu deveria ter ensinado antes da parte 1 Que é o básico, o tutorial rápido aqui sobre o Photo Editor Eu falo no tutorial rápido, porém eu vou mostrar aqui as principais funções E se você tiver minhas funções avançadas, eu procuro estar fazendo isso em um outro vídeo Se você não acompanhou o primeiro vídeo, vai estar na descrição Eu vou falar um pouco sobre textos lá Vale conferir, vale conferir também o tutorial do Mega Player BR Que fez um tutorial de Photoshop Touch, que não era Photoshop Express E eu também já fiz um tutorial ali, uma mini análise Sobre os meus 3 editores de foto preferidos aí que eu uso para fazer thumbnail Todos os links que você encontra aí na descrição, é só estar conferindo, beleza? Bom, sem muita enrolação eu queria falar que desde a última vez o Photo Editor teve mais uma atualização Que aconteceu recentemente aí perto do mês de setembro, mês de outubro aí E ele ficou muito mais dinâmico, ficou muito melhor, a gente está trabalhando nele Mais visível e tem algumas coisas aqui que realmente mudaram pra caramba Vamos estar aqui então começando Quando você abre o Photo Editor, ele vai te dar algumas opções de configuração Assim como todo aplicativo Na maioria das vezes, o que você tem que fazer é skip e ok E aí você vai ajustando uma coisa ou outra conforme você vai usando ele Bom, vamos começar aqui então, essa é a tela inicial dele, vocês já estão vendo A primeira coisa que eu quero falar com vocês É que esse tutorial vai ser voltado mais a thumbnails, a criar logos e algo do gênero, tá? Então, eu vou focar mais nessa parte Caso vocês queiram alguma outra coisa, algum outro tutorial sobre isso, eu posso estar falando O Photo Editor não é só o editor de foto, ele também tem um editor ali de vídeo Que serve pra capturar telas e tal Mas isso de alguma coisa mais avançada pros próximos, todos os próximos vídeos Vamos parar de enrolar e vamos começar por aqui A parte que a gente vai usar mais é essa parte aqui Galeria, novo e ferramentas Vamos clicar em ferramentas E o layout dele é bem suave Vocês podem perceber aqui que a gente tem Cortar, que seria cortar em quebra-cabeça Eu vou importar uma foto pra vocês verem Basta você estar clicando aqui e você vai escolher, por exemplo, da galeria E eu vou poder abrir uma galeria e pegar alguma imagem dele pra estar cortando no estilo quebra-cabeça Esse estilo quebra-cabeça significa que você vai poder cortar em quadrados Tipo, você tem um quadrado ali, uma malha de quadrados e você vai poder recortar melhor a partir daí Isso aqui eu não vou explicar por hoje, era mais pra mostrar Você pode usar o agenciador de arquivos, que ele tem um agenciador de arquivos próprio, bastante útil Pra compactar alguns arquivos em zip, criar pdf Animar, que ele permite criação de gifs também, o que é bastante interessante Capturar imagem da web, que é pra edição também E vídeo capture é a ferramenta que eu falei pra você poder estar capturando Uma parte do vídeo é muito útil pra quem gosta de fazer thumbnail Pegar uma parte certa do vídeo Sobre ferramentas, o básico é isso aqui Não vou mostrar cada opção Mas eu vou ter uma noção de tudo, só de olhar Vamos voltar aqui e agora eu vou falar sobre a galeria A galeria não tem muito segredo Basta clicar aqui E a partir daqui, eu não vou ser isso pra mostrar pra vocês Porque seria a mesma coisa da nova opção ali Da opção nova que eu já vou estar mostrando Mas aqui você pode encontrar tanto as suas fotos mais recentes Que você baixou, que viram por WhatsApp Seja por onde for Como você pode vir aqui em recentes Clicar aqui no canto de recentes E você pode importar de algumas das suas contas No meu caso são essas contas aí Vamos clicar aqui novamente Você pode vir com a galeria, com fotos Que são os dois aplicativos que geralmente ficam instalados no Android padrão E você pode vir com o agenciador de arquivos No meu caso já usa Archiver Ou algum outro aplicativo de câmera, de foto Que esteja instalado no seu celular Igual já está aparecendo aqui No geral, isso aqui é muito útil Porque você, de qualquer jeito, vai saber a localização Da onde está a imagem que você quer editar Só pelo gerenciador de arquivos Pela galeria Ou por esse esquema de recentes Aqui, você pode colocar a visualização Por exemplo, se quer uma visualização em lista Ou se quer, eu geralmente deixo em grade Porque pra mim é mais fácil mexer em grade Ocultar o cartão SD pra não aparecer mais ele Ocultar o tamanho do arquivo Por exemplo, eu poderia tirar o arquivo E só ver quando ele foi criado A data de criação dele Mas eu gosto de deixar assim pra mim ter uma noção Mais ou menos de quanto fica o tamanho dos megas e tal Porque, como eu falei que esse cantor é mais voltado Pra thumbnails, ou seja, pra miniaturas do YouTube As miniaturas do YouTube tem o tamanho mínimo O tamanho limite ali E a gente não pode tocar passar eles Vamos lá então a opção que eu considero mais importante Que a opção que a gente vai mexer muito aqui Vai finalizar o vídeo por hoje Vamos clicar aqui em novo E clicando aqui em novo Vai aparecer esse menu de opções O canal de você poder criar um fundo Com a resolução que você quiser Manualmente, vindo aqui e alterando Por exemplo, se eu quisesse um fundo 1920 Opa, um fundo 1920 Por um fundo de 1080 Eu teria criado uma imagem com essas dimensões Eu posso fazer isso Posso escolher por aqui também Clicar no sinal de mais Escolher por polegadas ou não Por exemplo, aqui Dou um OK Posso escolher o tamanho da A5, da A4 São folhas sulfite E é muito simples Eu gosto de realmente usar manual Porque como eu já falei pra vocês Eu faço thumbnails aí Ou faço logo Eu sempre uso uma resolução própria Ou uma resolução mais adequada Vou deixar aqui em 1920 Por 1080 1080 E aí a gente vai pra Full HD Você pode escolher a cor Pra escolher a cor Basta clicar na parte que tá maior Aqui nesse retângulo maior No meu caso tá o retângulo branco E aí você vai poder se posicionar Nessa paleta de cores aqui Mexer pra cima ou pra baixo E mexer aqui com esse sensor Com essa bolinha aqui Aonde você vai querer que fique Legal? Você pode também aumentar Ou diminuir a opacidade Sendo que Isso aqui vai esclarecer Algumas coisas pra vocês Pra realmente diminuir a opacidade Fazer um fundo PNG Você tem que vir aqui E clicar Deixar no máximo No mínimo possível Aí você dá um OK Se você fizer isso Vai criar um fundo em PNG E aí você Qualquer coisa que você fizer lá Um texto Uma imagem em PNG Que você também coloque lá Ela pode ser salva em PNG Com o fundo transparente Bom Não vamos encender muito esse assunto Vamos clicar aqui no branco mesmo Vamos deixar branco E aqui as últimas coisas Que você usou Podem ficar salvas Além do que Você pode vir aqui Em pré-definidos E escolher uma cor Igual eu já deixei Algumas coisas salvas aqui Pra algum fundo que eu queira Então isso aqui é mais um layout Geralmente se você for fazer alguma coisa Eu uso isso aqui mais Só pra deixar um de fundo ali E aí você vai montando a imagem Em cima do que você quer Pra realmente criar a imagem Dá um OK Na cor que você escolheu Nas dimensões E aqui é realmente a parte importante A parte que você vai trabalhar mais Aqui a gente tem um botão de mais Esse menu que vocês estão vendo aqui Ele é organizável Conforme você quiser Igual eu estou fazendo aqui agora Eu posso mexer e alterar Pra onde eu quiser As opções que eu quero que fique Em primeiro ali na minha barra Eu posso vir aqui em aplicar Ou voltar pra padrão Clicando em padrão Eu vou clicar em padrão ali E aplicar no caso E eu posso estar mexendo aqui Olha Como se fosse uma barra de rolagem mesmo E eu consigo visualizar Eu geralmente deixo texto, imagem, desenho, cortar e efeito aqui Porque são os efeitos que eu costumo usar mais As funções que eu mais uso no Photo Editor Legal? Eu não vou explicar todas nesse vídeo Mas eu vou dar uma noção pra você De como funciona E vamos lá então Texto, imagem Você serve pra colocar nada mais do que texto, imagens e formas Desenho pra você Tá desenhando, cortar Eu acho que todas as opções se autonexplico, certo? Eu faço um vídeo futuramente Pra explicar só sobre isso aqui Coisas mais avançadas Mas o básico dá pra entender daqui Como cortar Que vai servir pra cortar imagens E efeitos Deixa eu voltar aqui Você pode colocar alguns efeitos Não são muitos dos efeitos Mas os efeitos que estão aqui Você pode estar colocando imagens Por exemplo Fotos que você tirou São efeitos bastante úteis Porém como essa imagem aqui é uma imagem branca Não dá pra testar eles bem, né? Vamos voltar Não salvar, certo? Bom Textos e imagens Que é a parte que vai importar mais Clica neles Clica no sinal de mais E aí você vai poder escolher um texto, certo? E geralmente se você tiver muitas fontes carregadas Igual eu já expliquei no outro vídeo lá Vai demorar um pouco mais pra carregar Porque os textos dele pesam aqui Mas, beleza Estamos aqui Será pra escrever qualquer coisa Vamos escrever Paradoxo Legal Vamos só aplicar E deixar ele aí Beleza Isso aqui não tem muito segredo Se quiser conferir o tutorial de textos Tá aí Não esqueci Eu já falei Se você clicar no sinal de mais Você pode vir aqui em imagem E pode importar uma imagem Seja da galeria Seja de alguma pasta que você queira Porém o gerenciador de arquivos é diferente Vamos clicar em seletor interno E aí você pode estar escolhendo pela pasta que você quiser Aqui aonde você vai, certo? Então é só selecionar Abrir a pasta Por exemplo Block Launcher Vem aqui Abre Aplicar E aí você vai conseguir ter uma noção da imagem aqui Se você vier em editar Você pode selecionar a imagem que você quiser A parte que você quiser da imagem Se clicar em tudo ali em forma Pode selecionar por exemplo só isso aqui Bem útil isso aqui Você pode selecionar também em formas Por exemplo Se eu clicasse aqui Clicasse aqui Eu poderia estar selecionando como eu quisesse Isso aqui também é algo simples De estar mexendo com vocês É bem útil pra quando você colocar só um pedaço de uma imagem Se é só isso aqui Ou só um quadrado da imagem Ou só um círculo Ou só uma elipse E aí você pode estar colocando aqui E já fazer uma thumb facinho Beleza? É mais que eu vou te dar essa noção aí Vamos voltar aqui Sim E por último aqui Texto formas Eu vou fazer um vídeo só sobre formas galera Porque isso aqui é uma coisa bastante legal De estar mexendo Formas já não é realmente só tomar forma mesmo Pra funcionar mesmo Depois das últimas atualizações do Photo Editor E é uma coisa bastante legal de estar mexendo aí E eu faço um vídeo especial só sobre isso Mas pra importar formas É a mesma coisa do texto ali Da imagem Você pode clicar em editar E aí você vai mexendo Tanto nas bordas Pra aumentar pra diminuir Na opacidade Você também pode mexer Se vai desativar ou não Se vai deixar em tom de HD ou não Nas sombras E por aí vai Beleza? Vamos fechar aqui Não é a nossa meta por hoje Apaga Legal Vamos voltar Ops Vamos voltar aqui E aí em desenhos Essas opções Vocês vão mexendo Vão descobrindo Vai até a descrição Você está baixando o Photo Editor Eu vou deixar essa versão atualizada Pela Play Store E vou ver se eu consigo deixar um link paralelo com vocês As funções básicas Que eram mais essas Vamos aqui As configurações da interface dele Certo? Você pode clicar aqui nesse botão Certo? E aí você vai ter a opção de galeria De câmera Pra ter um acesso mais rápido Se você clicar aqui em cima Você também tem acesso As opções de configuração Algumas outras coisas Mas mais pra parte de créditos Tem como você mudar o fundo Que você trabalha Pra fazer isso É simples Vamos voltar aqui Sim Eu vou por galeria agora Pra mostrar como funcionaria Do mesmo jeito Vamos por galeria E eu vou importar uma imagem aleatória Pra mim estar trabalhando ali com vocês Essa imagem aqui Do último vídeo que eu postei Que foi agora há pouco E eu posso clicar nesse quadrado aqui agora Pra mim estar selecionando Como eu vou trabalhar ali no fundo Isso aqui eu não mostrei nos outros vídeos Algumas pessoas me perguntaram no Twitter Eu acabei respondendo Mas Você pode perceber que o fundo lá atrás Ele está preto Certo Por exemplo Se eu fosse trabalhar com uma imagem preta também Ficaria um pouco complicado Então O que eu posso fazer É o seguinte Deixar o fundo preto Branco Eu poderia clicar aqui direto E deixar em malha Poderia clicar aqui E deixar o fundo em PNG Se eu deixar o fundo em PNG Vamos clicar aqui Eu posso diminuir Ou aumentar a imagem também Se eu fosse trabalhar com fundo PNG direto Vamos sair aqui Novo Vamos fazer um fundo PNG Pra mostrar pra vocês Vem aqui Diminuiu a opacidade Ok Legal O fundo ficou assim Se você alterar essa resolução Aqui Alterar isso Você pode deixar ele direto preto Vai ficar com algumas bordas Pode alterar também aqui Pra ficar sem borda nenhuma Então é algo bastante útil Se você quisesse alterar a cor Que vai ficar lá no fundo também Exemplo Eu quero uma cor de fundo vermelho Ok Aplicar E quando for trabalhar com uma imagem Vai ficar tudo vermelho E eu vou saber onde a imagem está Onde a imagem não está O que já é uma coisa bastante útil Essas opções aqui São opções mais avançadas Mas é muito útil E é muito bom Vocês também já estarem sabendo Porque você vai acabar usando isso aqui Direto se você for trabalhar com PNGs E o tutorial de hoje Era mais voltado a isso aí Ficando aqui você sabe O ecrã todo O ecrã todo Vamos voltar Sim Eu acho que o básico aqui Eu consegui explicar pra vocês Se restou alguma dúvida Do básico aí e tal É só estar comentando Eu vou tentar desenvolver Essa série um pouco mais No canal sobre o Foto Editor E tem bastante coisa Pra eu ensinar pra vocês Bastante coisa Que muita gente pergunta Então eu espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje Dicas, dúvidas, sugestões Pros próximos vídeos Aí nos comentários Mantenha calma Joga o jogo Falou e até mais Tchau